Pra você, hoje eu vou trazer a receita, né, como eu fiz esse bolo de coco incrível. Então ali eu tenho os ovos, tenho a margarina, o fermento químico pra bolo, tenho a maizena, a famosa maizena, que é o amido de milho, a caixinha de leite condensado, que pode ser a latinha também na mesma medida, e ali eu tenho o coco flocado, seco, sem açúcar, aquele industrializado, e já coloquei os 200 ml de leite de coco pra ir hidratando. Agora eu vou bater tudo no liquidicador, só vou deixar o fermento químico pra eu bater depois a parte por 20 a 30 segundinhos só. Essa mistura toda eu vou bater ali por um minuto, um minuto e meio é o suficiente. E aí, olha agora como... Epa! Tinha que ter aquecido a colher, né, pra ela sair ali toda. Então vou te mostrar, olha ali como ficou o coco flocado já hidratado. Deixei ele hidratando, né, uns 5 minutinhos, suficiente pra hidratar. Que aí fica mais fácil pra fazer toda a mistura. Agora tá ali, ó, bati por um minuto e meio. E agora eu coloco o fermento químico e leio a fio ali 10, 15 segundinhos só pra, né, pulsar mesmo, né, e misturar. Agora eu coloco ali com uma colher pra não tirar, né, o que eu untei e farinhei, né, com a própria maisena, com o próprio amido de milho. E olha só como vai ficando essa massa super gostosa. Já tem um cheiro, né, no ar, assim, já tem a presença. Já anunciando, né, como vai ser o resultado que eu vou trazer. Olha ali. Gente, acaba que eu tirei um pouco, eu cismei, tá? É pra uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Mas eu cismei que é em tornai. Quando eu cismo, não tem jeito. Então, assim, os ingredientes foi a mesma quantidade. Mas a forma de 20 centímetros é suficiente. Então eu acabei tirando e colocando um pouquinho numa de 15 centímetros ali. E olha como ele solta todo. Só passei a faquinha na lateral em cima, porque dá uma caramelada ali, né. E olha que lindo que ficou esse bolo, gente. Maravilhoso. E olha só, ele tá super fofinho por dentro. Eu vou te mostrar esse resultado. Tá? E já conto com o seu like, já conto com o seu comentário, que ajuda tanto o crescimento do canal. Você não tem noção. Ajuda aí, né, pro canal crescer cada vez mais. Olha que bolo lindo. Olha essa maciez. Como ele vai e volta. Vou te mostrar aí por dentro também. E aí, gostou dessa receita? Já me conta aí. Obrigado.